Porque agora eu quero falar de glamour. Ah, o glamour e a magia do vestido de noiva cada vez mais em alta, né? No próximo domingo acontece um desfile beneficente aqui na cidade de Uberlândia e a movimentação promete e muito. Eu tenho o prazer de receber comigo aqui no estúdio a estilista Maísa Pires. Bom dia, Maísa. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você. Imagina, olha só, sempre movimentando o mundo das noites. Agora mais um evento, Pedras Preciosas. Isso. Eu lancei agora. Estou lançando a coleção Pedras Preciosas. Estamos fazendo um mega evento, um desfile que o mais interessante é de ser de punho beneficente. Eu aproveito a oportunidade para ajudar entidades carentes da cidade. Que bacana. E lanço a coleção. E nessa coleção a gente desfila noivas. E este ano eu vou trazer novamente a coleção Plus Size. Eu trouxe uma préviazinha para a gente ver. Nós vamos mostrar. Isso. E vai ser um evento maravilhoso. Agora me conte uma coisa. De onde veio a inspiração para essa nova coleção Pedras Preciosas? É algo místico, não é? Isso. É algo místico. É misterioso. E assim, essa inspiração veio da nossa cultura. Como nós, os mineiros, nós estamos sempre trabalhando com pedras. Tudo que envolve a nossa cultura, a história, as igrejas antigas de Minas. Eu pesquisei, é embasado nisso e criei uma coleção maravilhosa. Então? Aí eu fiz uma pesquisa realmente nas próprias pedras. Nos Swarovski. Isso, nos Swarovski. Isso, nos Swarovski. Nos cristais. Tem muita coisa linda. Isso. E tem as coleções também. Festa, gala. Que o pessoal vai conferir no evento. Então eu trabalhei cores como o Marsala. O que é o que está na moda. O que é o que está na moda. Esmeralda. Então tem os vestidos verdes. Glamourosos. Tudo que você imaginar. Nós vamos mostrar já um pouquinho do que você vai conferir no domingo aqui na cidade de Uberlândia. Neste grande evento preparado pelas mãos da estilista Maísa Pires. O primeiro já está aqui. Vamos mostrar um vestido belíssimo. Isso. Esse faz parte já da coleção Pedras Preciosas. Esse faz parte da coleção Pedras Preciosas. Todos que eu trouxe. Esse vestido é um vestido diferenciado. Que chama muita atenção das noites. Por quê? Ele é todo trabalhado em pérolas, em quatro tamanhos. Com os cristais Swarovskis. E a saia dele é uma renda toda no PT. Tem um brilho, né? Diferenciado. Então ele tem um brilho. Então a noiva quando chega lá no ateliê. Que ela se depara com esse vestido. Princesa. Todo glamouroso. Tudo brilhoso. Não tem um cantinho dele que não tem um brilho. A barra também já vem com detalhe ali. Isso. Maravilhoso. Essa renda. Toda bordada. E o vestido é trançado nas costas. Então é um vestido muito perfeito. Ali, essa renda que você coloca na base ali, Maísa, com pedras, é uma renda feita à mão? Como é que é esse trabalho aí na base do vestido? Isso. É tudo feito à mão. Então assim, a gente compra a renda e manda para as bordadeiras. Compra as pedras. E elas... A gente faz um piloto e elas bordam tudo. Esse corpinho também, ele é todo, todo, todo bordado à mão. Tá lindo, lindo, lindo. Entendeu? A saia, a renda bordada também, que ela é um tule... Tá maravilhoso. De PAIT. A gente compra assim e por cima vem o tule francês. Então assim, é uma peça muito diferenciada. Como chama a modelo? Josiane. Josiane, muito obrigada pela presença. Nós vamos chamar a próxima. Tá lindo o vestido clássico, não é, Maísa? Isso, esse vestido, ele chama muita atenção. Por quê? Porque ele é um vestido, o nome dele é brilho. Então assim, pedras preciosas. Ele não tem uma pedra, porém ele tem o brilho na peça. Certo? Então assim, aquela noiva que quer um vestido mais clássico para casar, 11 horas da manhã. Um vestido com laços bem românticos, uma flor delicada. Ele é bem propício para esses momentos, então. Para esses momentos. Para o dia, casamento para o dia. Para o dia. Lógico que nada, não proíbe da noiva casar com ele à noite, lógico. Aí coloca um acessório mais brilhoso, um arranjo mais ornamentado. Isso, porque tem aquela noiva que ela não gosta de muita pedraria. Então esse é o vestido ideal, um corte muito bem feito, uma alta costura. As costas também estão lindíssimas. Olha a proposta do vestido nas costas, que lindo. Isso, as costas é um trançado. Até agora tomara que caia, né, os dois. Todos os dois. As novas gostam, Maísa? Muito. Acho que nunca vai cair. É sempre na moda, né? É sempre na moda. É um vestido que elas pedem muito. Mas assim, às vezes a noiva chega no ateliê e fala, eu quero esse vestido. Eu quero que coloque mangas. Eu coloco. Coloca. Já de acordo com o gosto da cliente. Isso, eu quero alça. Essa chama Bárbara. Bárbara, muito obrigada. Tá linda. O próximo também é um vestido clássico. Lembrando que essa coleção é da Maísa Pires, Pedras Preciosas. Você vai poder conferir no próximo domingo no Center Convention e muito mais também, né? Esse vestido, muito mais. É apenas uma amostrinha do que as pessoas vão poder conferir lá. Isso. Porque lá eu vou estar mostrando a coleção de vestidos de noivas, você está mostrando a plus size, a coleção vestidos de gala. E tem estandes também, né? Todos ali com vocês participando que envolvem o mundo da noiva. Isso. É uma feira de noivas. Então se a noiva quiser ir, você fala assim, ela foi pedida em casamento nesse momento. Ela está assistindo o programa com o noivo. Aí pronto. Então com a namorada, ele fala assim, amor, quer casar comigo? Ah, então é agora. Pode ir domingo, que lá tem tudo. Do cerimonial ao decorador, o vestido, tudo. Vai facilitar a vida da noiva. Isso. Olha só, gente, esse vestido também é clássico, né? Esse vestido é na renda francesa. Então, vira, Fernanda, as costas. O véu aí também caberia bem, não caberia? Todos eles caberiam bem o véu. Pequeno, longo. Longo, mantilha. Todos caberiam. Eu não trouxe véus para elas verem bem o vestido. Olha que lindo, todo no botão. Nossa, esse trabalho nas costas, maravilhoso. Perfeito, perfeito. O Illusion também, né? Sempre aplicação no Illusion, né? Porque fica a pele exposta, fica algo diferente. Dá um charme, uma sensualidade, não é? Uma sensualidade. Esse vestido em especial, ele é feito na renda francesa. Então, essas costas dele é renda pura. É purinho a renda. Como que ela chama? Ela chama Fernanda. Fernanda, muito obrigada pela presença. Está lindíssima. Agora, para a gente fechar com a Maísa, tem um modelo plus size. Por que não? Está maravilhosa. Pode chegar. Essa é a Amanda. Ela está usando... Essa Amanda, ela foi a vencedora do Miss Uberlândia plus size desse ano. Parabéns, Amanda. Muito linda. Ela é muito linda. E ela está usando um vestido de mangas no Illusion. Legal, com aplicação de rendas. Um corte é vazê. Que quando a noiva é plus size, o ideal é o corte é vazê. Porque ele vai alongar a noiva. Então, assim, esse decotinho no seio dela também alonga. Já é proposital. É proposital. Tem a noiva que quer usar o vestido rodado princesa. A gente não tira a noiva do sonho dela. Só que a gente trabalha com menos anágua. Ah, tá. Não muito rodado, né? Não muito rodado. E fica um princesa corteá. Vamos dizer assim. Este é um princesa corteá. Ele é o é vazê. Então, é um vestido bem diferenciado. Também trabalhado com botões. Está lindo, Maísa. Então, assim, a gente trouxe em quatro modelos muito diferenciados para estar mostrando para as noivinhas já irem se inspirando para o dia 23. Agora, me conte uma coisa. Como que as pessoas podem participar, podem conferir o evento? É através de inscrição? Tem um site? Isso. A inscrição é pelo site. www.maísapiresatelier.com.br Faz a inscrição e depois. Faz a inscrição. Aquela pessoa que não conseguir fazer a inscrição, não tiver tempo, pode ir direto para o evento, fazer a inscrição lá na entrada. É tranquilo. E levar dois quilinhos de alimentos. Porque é beneficente. Porque é beneficente. Solidariedade, moda e beleza, né? Isso. Isso combina muito. Combina demais. Há oito anos eu venho fazendo isso. Parabéns. E posso te dizer que o resultado é extraordinário. Lembrando que o Salão La Torre vai estar lá também expondo o nosso parceiro aqui do Manhã Total. Vai estar lá expondo, junto com mais dois cabeleireiros. E vai ser muito bonito. A partir de que horas? A partir das oito horas o pessoal pode estar indo para conferir os estandes, para estar vendo as ofertas, que vai ter muito brinde, vai ter muita oferta lá. E tem desfile também de moda, né? Você vai apresentar o seu desfile ali. Isso, o desfile vai começar a partir das nove horas o desfile, das vinte e uma horas o desfile. Então, a feira abre às nove, às dezoito, né? Às seis da tarde. Às seis da tarde. E o desfile às nove da noite. Tá certo, está feito o convite. Novamente o site, para que as pessoas podem procurar por mais informações, para fazer a inscrição. Isso, o site é www.maisapiresatelier.com.br Maiores informações, se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar no 3224-3530. 3224-3530. E é só levar dois quilinhos de alimento e participar do evento mais esperado do ano. As noivas esperam muito por este evento. Com certeza, neste domingo aqui na cidade de Uberlândia. Neste domingo, no Center Convention. Tá certo. Nós só vimos falar. Eu falei, eu não sei. Obrigada, sucesso para você. Obrigada, minha querida. Tá linda, deu a luz, tá maravilhosa. Parabéns pelo trabalho que você tem feito na cidade de Uberlândia, viu? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui e é um prazer fazer um trabalho cada vez aprimorado para a nossa cidade de Uberlândia e para a nossa região. Tá certo. Um beijo, um ótimo dia para você. Tchau, tchau, Maísa. Tchau, tchau. Obrigada.